Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou Leonardo Santana, mais conhecido como Leonardo18321 e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Custom Levels do jogo Super Mario Bros. X onde estou trazendo a fase Wonderful Waterfall essa fase que foi mais uma vez feita pelos jogadores que tem esse jogo Super Mario Bros. X e falando nisso, estou procurando mais names e além de Storm Mods para fazer no canal, para gravar no canal então já vou aproveitar aqui para começar a fase, convocando você a deixar o seu like, compartilhar o vídeo se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, nos ajude a progredir ainda mais o canal e também nos ajude a chegar a nossa primeira meta que é de 100 inscritos no canal eu sei que vai ser difícil chegar, mas acredito que a gente vai chegar lá o que eu estou impressionado mesmo é que essa versão que eu estou usando, a versão 1.301 está pegando as fases de versão superior, inacreditável por um momento achei que ia fazer cagada tchau aqui não tem nada vou ter que subir aqui em cima ali não dá aqui sobe eu achei que ia cair, mas não cair vai embora vai embora se manda cogumelo aqui tem cano, mas eu não vou perder tempo para não estourar o tempo do vídeo pula pula, isso aqui não tem nada normalmente gente, como eu sempre falo, eu sou muito apressado eu não fico perdendo tempo em ficar procurando por alguma coisa só que vocês veem que no último vídeo eu até tive tempinho de mostrar os dois trajetos dos outros personagens por um momento achei que ia fazer cagada é um checkpoint aqui para quem é criança e não sabe o que esse checkpoint faz é um momento de save do jogo onde você, quando você morre você para onde você salvou o checkpoint aqui não dá para entrar se manda você até que enfim eu cheguei com a flor acho que aqui dá para entrar não vamos seguindo aqui vai, se manda aqui vai vaza beleza ai caraca vai, se manda aqui ah, droga acabei me complicando beleza pelo menos um cogumelo para me ajudar ah ah, droga me compliquei ainda mais vai, vambora sai e com isso a gente termina essa questão level espero que vocês tenham gostado deixe o seu like compartilhe o vídeo se você ainda não é inscrito no canal seja muito bem-vindo nos ajude a progredir ainda mais e também faça uma visita no nosso blog se você ainda não viu o nosso blog eu vou postar também o link do vídeo do nosso novo blog a novidade que eu fiz então é isso aí gente um grande abraço a todos aqui é o leonard18321 dizendo até a próxima